Como começar a empreender? Eis a questão, as dicas são muitas para garantir um bom negócio. A principal delas é trazer um diferencial para o seu produto. Hoje, a história é da empreendedora Slaine Santos, que encontrou no setor alimentício o seu caminho rumo ao sucesso. Ela colocou em prática algo inédito. No ar, minha ideia, meu negócio. Minha ideia, meu negócio. Oferecimento, cursos online Sebrae. Se inscreveu, aprendeu, destravou. Muitos brasileiros sonham em empreender, mas ou não sabem por onde começar ou em que área investir. Esse foi o caso da Slaine. Ela começou como artesã, mas acabou não se identificando com a área. Tudo começou na parte do artesanato. Eu sempre gostei de ver as coisas e fazer. Só que eu ainda não tinha me encontrado. Então, eu também gostava de cozinhar e todas essas coisas. E eu acabei, como é que eu posso dizer, eu comecei a fazer uns biscoitinhos para poder só fazer para os amigos. E com essa de fazer coisa para os amigos, acabei recebendo uma encomenda bem grande. E eu falei, ah, por que não tentar na área da confeitaria? O setor alimentício, apesar de muito concorrido, ganha novos adeptos sempre. Os motivos são muitos, como baixo custo para começar, alta procura e um retorno relativamente rápido. O setor alimentício, na verdade, ele é bastante atrativo para o empreendedor, principalmente devido à sua natureza dinâmica. Ele é bastante diversificado e abrange desde restaurantes, confeitarias, padarias, até empresas que atendem via delivery apenas. Além de que é um dos setores que mais cresce hoje no nosso estado. Muitas empresas abrem constantemente e, diferente de outros segmentos, ele apresenta um custo relativamente baixo para você iniciar. Você pode iniciar em pequena escala, produzindo dentro da sua própria residência, vendendo ali apenas para a região em que você convive. A Islaene já gostava de cozinha e há mais ou menos um ano decidiu se dedicar aos doces. Ela começou com pão de mel tradicional e foi buscando se especializar ao longo do tempo e trazer diferenciais para o seu negócio, já que é uma área muito concorrida. Quando eu comecei, foi justamente fazendo esse curso, me especializando. E lá tinha a parte dos docinhos, parte de docinhos de festas. E foi falado a respeito de... tinha pão de mel. Eu falei, bom, eu já conheço a feira e pesquisei, né? Para poder ver. Não, muitas pessoas fazem muitos doces, faz bolo no pote, faz brownie, todas essas coisas. E eu falei, não, então tem que ser uma coisa que não tenha. Então foi onde... Falei assim, bom, então eu já sei fazer pão de mel. Então vai ser um dos meus diferenciais. Eu vou levar pão de mel para as feiras. E eu comecei a levar e a primeira vez que eu participei foi sucesso, né? Eu tenho feito essa questão de me especializar nos doces. Eu também procuro pensar nos outros públicos, porque tem pessoas que não podem comer coisas que têm lactose, coisas doces. Então eu tenho buscado estudar mais a respeito disso, que eu estou estudando. E também temos a questão de estar fazendo coisas para as pessoas que têm intolerância à lactose. E para se sobressair com relação à concorrência, buscar esse diferencial na identidade da empresa é mesmo essencial. Além de muita atenção com a qualidade e com o marketing do produto. Você precisa fazer um estudo do teu público-alvo, fazer um estudo do mercado onde você pretende atuar, qual é a demanda pelo produto que você está ofertando. Além disso, é super importante você fazer um bom planejamento, um plano de negócio, que envolva desde saber quais são os fornecedores, quem são os seus clientes, os meios de transporte que você vai utilizar, o serviço, como o cliente vai adquirir aquele produto. Um bom controle financeiro também é essencial para que você saiba gerir todas as suas entradas e saídas, fluxo de caixa. E o Sebrae também tem hoje ferramentas como essas que eu mencionei, que podem contribuir para esses pequenos negócios. É primordial, é essencial que o empresário, dentro desse segmento, ele busque seguir normas, regulamentações sobre higiene e segurança, boas práticas de fabricação, pois isso transparece credibilidade e confiança ao teu cliente. Bom posicionamento e a inovação no cardápio também são uma boa pedida, mas acima de tudo, o amor pelo que faz. No decorrer de tudo isso, eu fui me encontrando e eu percebi que realmente era isso que me dava prazer maior, de poder estar trabalhando com isso, de poder ver a alegria das pessoas. Antes eu tinha um outro trabalho, cuidava de crianças, e aí devido a isso, há muitas encomendas e estar participando de feiras, não dava para conciliar as duas coisas, então eu tive que escolher, então eu escolhi a parte da confeitaria. Que legal, que ideia bacana, viu? Colocada em prática com sucesso. E dicas valiosas também, né?